A tranquila rotina da rua Rondônia do Monte Alegre foi quebrada pela fuga de dois jovens em um carro furtado. O caso aconteceu no dia 6 deste mês e foi flagrado por uma câmera de segurança. O veículo furtado atinge um automóvel estacionado em frente a uma oficina. Por pouco, alguém não foi atropelado.